Explora de Coração Esqueci, mas não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós aí dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que eu te quero, eu morro de saudade Sem você aqui Morro de saudade Sem você aqui Obrigado meu amigo Wagner, é corpo e alma Simbora César Moreno Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós aí dentro de você Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós aí dentro de você Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós aí dentro de você Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós aí dentro de você Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós aqui dentro de você Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade sem você aqui